Deixa eu já começar catando os pelos do gato, né? Porque, assim... Feio a gente pode aparecer, né? Mas sujo, aí já é um pouco demais, né? Então, dá uma limpar no pelo dos gatos que... Bagulho é louco. Começando mais um vídeo neste canal Pra você que não me conhece Eu sou o Matheus Moura E este daqui é o Estúdio React O Estúdio React é um canal de resenha, react Reacts De vídeos e tudo desse mundo musical Clipes, músicas, performances ao vivo Tudo do mundo musical Rola aqui nesse canal Tem um react, uma resenha Com certeza, sua cantora, seu cantor favorito Está aqui nesse canal E se você curte esse tipo de conteúdo Já vou te convidar a se inscrever Nesse canal maravilhoso Ajudar a gente a crescer e cada vez mais Bater a meta aí Que está bem perto de mil inscritos Quatro mil horas E aí a gente dobra essa meta Então ajuda aí Se inscreve Ativa o sininho Para receber notificação Toda vez que eu postar um vídeo aqui Curte, compartilha Para o algoritmo entender Que tem conteúdo massa Que iria mandar para mais pessoas Essa comunidade crescer E a gente ficar aqui discutindo música Falando em discutir música Deixe aqui nos comentários O seu ponto de vista O que você acha O que você curtiu no vídeo O que você não curtiu Se você tem mais informações sobre aquela música Aquele clipe Deixa nos comentários Que é muito massa Essa interação que a gente faz aqui Me segue também lá Nas minhas redes sociais Porque nas minhas redes sociais Eu tenho outras ferramentas Para interagir com vocês E também tenho outros conteúdos lá Além do conteúdo musical Que eu produzo aqui Lá eu tenho humor Eu tenho coisas do dia a dia Coisas da vida Lá a gente pode ficar mais próximo Digitalmente Então link na descrição Já vão me seguindo lá E hoje eu estou trazendo aqui Uma resenha dela Ela que já vem aí Numa vibe de espanhol De gravar um disco em espanhol De fazer música em espanhol Ela, Selena Gomez Adiantou aí o lançamento dela Na parceria dela com Camilo A música 999 Já veio com o clipe Ela que vem nessa era aí De lançar músicas em espanhol Lançou um disco em espanhol Que é o Revelacion Revelacion Um disco em espanhol Em que ela traz várias faixas em espanhol Tem clipe dela aqui Reações de clipes dela Com uma vibe artística aí Com um conceito totalmente voltado Para a América Latina Voltado para o México Voltado para países mais Com a cultura mesmo Da língua latino-americana Então ela está trazendo aí Cada vez mais isso Que é parte da cultura Da cultura dela não Mas está no DNA dela Porque o pai dela é México-americano Então assim É uma mistura aí Que ela está trazendo As raízes dela E eu estou muito curioso Para ver Porque é uma parceria dela aí E que ela lançou de surpresa Então deve ter coisa boa Não deve ter uma coisa aleatória Solta aí Sem muito Só de Lançar não Deve ter coisa massa aí Porque Selena Gomez É muito esperta Então vamos ver Selena Gomez com Camilo 999 Play O que? Espera aí Espera aí Vocês estão entendendo A mina mudou A fonética O jeito de falar Que rolê Olha O tom dela De cantar Está muito diferente Vamos ler esse Nossa Que efeito Que efeito Diferente Não? Meio monocromático Em umas cores só E o que eu falei Cara É muito louco Esse jeito dela De cantar em outra língua Muda o tom Eu já tinha falado isso Em outro react Que estilo diferente De filmagem E efeito Olha a filmagem Um chroma key verde Meio que verde Atrás É bem diferente Bem diferente Essa montagem De clipe Olha lá Com flores Uma mistura Do chroma key Com o rolê real Tem que ligar o ritmo Bem baixo Ela está com um pouco Em baixo Quero dar aqui Que o espanhol Dela é muito bom Nossa Eu estou muito Vai ver esse Interesse Um pouco baixo Assim Olha O estilo do clipe É muito diferente Eu estava vendo aqui Será que é porque Eu estou sem óculos E está desfocando Não O bagulho é meio Desfocado mesmo Nossa A voz dele é diferente Ele muda o tom Vai nesse tom E depois vai lá No suave grave Cara Eu estou achando Muito estranho Essa estética De peruca Cenário verde É um conceito Bem louco Olha Mudador Assim Um negócio Mal feito Sabe Tipo assim Mal feito Um efeito Mal feito Estranho A música Muito linda Próxima Assim Baixíssima Cara É muito louco Essas estéticas Desse clipe Estão Estranhos Assim A Selena Com uma lace Aí Várias perucas E Minha Os atuais Eles estão cantando Bem baixinho Assim Minutão Ó Baixíssima Então Eu estou tentando Entender Isso Olha o efeito Olha o efeito Que é engraçado Cara, que música Sutil, sabe? Muito sutil Uau, uau, uau Vamos lá pras ressalvas Cara, eu vi a letra Um pouco antes de começar, como eu tô fazendo ultimamente com os clipes Um pouco antes de começar Eu vejo as letras, sabe? Vejo aí Eu só vejo a letra, não escuto a música nem nada Deixo pro react mesmo E na letra, eu confesso que eu vi uma letra Era uma letra meio de... De amor, assim, né? Nessa parte do refrão Antes de começar o refrão Ela fala que se ele tiver a mil Ela vai estar a 999 Sabe? Uma letra de parceria aí, realmente De um romance, uma parceria Mas eu achei que ia ter uma pegada Por ser espanhol Eu vejo espanhol Achei que ia ter uma pegada Um pouco mais do ritmo, sabe? Mas acho que é um ponto muito pessoal meu Porque eu gosto muito mais das músicas em espanhol Quando tem uma pegada mais... Mais voltada, sabe? Meio que pro tango Pra um ritmo que tenha um instrumental Um pouco mais forte, sabe? Não esperavam um reggaeton, né? Que falam assim, né? É um reggaeton, né? Tem uma pegada de reggaeton aí E não é um estilo que eu curto muito, sabe? Não é todas as músicas de reggaeton que eu gosto, assim De escutar, que eu tenho em playlist Não tenho muito E assim, ela arriscou bastante Porque ela vem de um cenário, né? Por mais que ela esteja construindo aí, né? Essa vibe dela em espanhol Com disco e tudo Ela até apostada nesse reggaeton mais tradicional, digamos assim Que é baixinho É muito... Os ritmos não alteram muito Então a batida é mais ou menos a mesma sempre Ou a música é um ciclo, então... É um ciclo sutil, então você não tem muito Eu achei muito fraco a música, assim Eu queria um pouco mais de força na música Mesmo que é uma música que ela quer trazer uma vibe de romance aí De parceria e tal Mas acho que faltou um pouco aí de tempero nessa música Faltou realmente um pouco pra elevar aí E não tô falando que é levar a voz à Serena Porque eu achei bem válido ela cantar num tom mais baixo, como eu falei Ela cantar... Eles cantam num tom mais baixo, assim Não tem notas agudas Não tem nada É realmente... Embalados nesse ritmo, assim, sabe? E aí, eu acho que faltou realmente Faltou alguma coisa aí pra que eu goste Mas eu falo muito gosto, né? Acho que pra quem curte reggaeton Pra quem curte aí vai curtir bastante Mas eu estranho um pouco, sabe? Não só a Serena cantando nesse tom, assim Nessa vibe, assim Mas estranha um pouco o ritmo mesmo O cara, o Camilo, eu não tinha escutado nada dele Apesar de que parece que ele fez uma música com o Shawn Mendes Aí ele tá numa vibe de... Entrar mais na indústria americana, né? Tá fazendo uma parceria Mas eu não escutei Não conheço Achei legal Achei a voz dele muito característica De quem canta reggaeton aí, né? Mas assim, tipo... É um tom muito diferente É um tom que eu acho que a voz é um pouco estralada, sabe? É um tom que ele tem uma voz um pouco estralada Que às vezes se ele ficar no mesmo tom No mesmo jeito de cantar ali É, enjoa Mas depois eu vejo que ele muda, sabe? Ele vai pra uma voz mais baixa E mais... Mais meio que rouca, assim, sabe? Um negócio mais sussurrado, assim Que eles tentam fazer aí E ele tenta fazer isso na voz dele e faz Fica bem legal Mas, particularmente, eu não curti muito a música Do visual do clipe Eu achei muito diferente, sabe? Achei... Assim, que ela ousou aí, sabe? Usando... O diretor ousou aí Nessa pegada conceitual, estética do clipe Que mistura Como eu falei em alguns momentos Eu falei, cara É um chroma key ali nítido Nítido, obviamente, né? Uma imagem de flor ali Naquele lugar Que, óbvio, que você olha e fala assim É um fundo verde que tem aí, obviamente Essa questão das cores, sabe? Que aí... Vem uma... O efeito que... É meio que um matizador ali, né? Meio que mexe com as matrizes da cor ali Então, ela jogou um conceito Eles jogaram o conceito Ela com várias perucas ali, né? Ele com aquele radinho Então, assim... Eu não acho... É um single que eu acho que é solto Acho que não tá conexo com o disco dela Com o trabalho que ela tava fazendo Que, inclusive, nos reacts Eu gostei bastante dos clipes, né? O primeiro clipe muito interessante Trazendo até conceitos aí De cura dela, né? De momentos em que ela passou de relacionamentos Aí depois ela fez um clipe em que ela não aparecia diretamente, né? Ela não interpretava Que foi, inclusive, Baila Comigo, né? Gravado aqui no Brasil, inclusive E que tem, justamente, uma vibe que tem ali um... Não sei se é um reggaeton Mas é um estilo que eu curti muito, sabe? Então, acho que eu esperava meio que aquilo Nessa música, sabe? Esse nível de força E aí veio essa um pouco mais baixa Que me deixa um pouco descolocado desse lugar Porque não é um lugar que eu escuto muito, né? Então, eu tenho essa estranheza Mas pode ser que depois eu curta É... E o clipe eu achei aí Um clipe que não traz muitos conceitos Mas é um clipe bem feito, legal ali Com o conceito que ela quis criar Que eu achei estranho, mas achei legal Não foi 100% Acho que não é uma música que eu coloco na minha playlist Talvez se eu escutar mais vezes Pode ser que eu goste Mas, de primeira, sim Não curti muito Mas Dona Selena Gomez não decepciona, né? Não decepciona de forma alguma Acho que ela vai trazer aí Acho que quando ela... Se ela for mergulhar realmente Ela vai tentar Acho que ela tá testando aí, né? Então, acho que esse single que ela colocou É um single pra testar, justamente Como todos os artistas estão usando Singles pra testar Então, será que o pessoal vai gostar desse estilo, né? Que a voz dela é a voz dela, impecável Mas o jeito dela cantar diferente Um instrumental diferente Um ritmo dentro da gama Do reggaeton Da gama da música latina, né? Aí, ela vai experimentando cada um Até porque ela tá nesse processo de construção Dessa carreira dela Dessa identidade dela Em espanhol E é muito legal ver esse processo reverso, né? Porque, geralmente, é alguém que tá saindo daqui Da América Latina Saindo, enfim, do México Saindo dos lugares, assim, mais invisibilizados, né? E indo tentar levar pros Estados Unidos E tentar ganhar lá a carreira internacional Tão sonhada a carreira internacional E a Selena Gomez tá fazendo um processo inverso Que vem de uma carreira muito estruturada, né? No inglês, na indústria americana Para as raízes dela Então, querendo ou não Visibiliza Visibiliza muito bem os ritmos, né? E a gente aqui E a América Latina inteira, assim Então, acho que ela tá experimentando Não curti muito Mas espero que ela experimente outras coisas Que eu goste mais Sendo muito sincero, né? Porque aqui, vocês sabem É verdade, assim Verdade na lata, entendeu? Mas, dona Selena Gomez Me perdoe Mas... Mande mais Mande muito Mande sempre E na próxima a gente Agarra melhor esse ritmo aí Terminando mais um vídeo Neste canal Reagemos aqui A Selena Gomez Com Camilo 999 E um clipe conceitual diferente Selena Gomez Adentrando aí Num reggaeton Num ritmo um pouco mais diferente Eu estou aqui Ainda analisando Se curtir ou não curtir Vou ter que escutar mais vezes Ouvir mais vezes De primeira Não curtir muito Mas pode ser que daqui a pouco eu curta Pode ser que ela faça uma apresentação ao vivo Eu curta a vibe ao vivo Então, assim Música é isso, galera Uma gama de possibilidades De você gostar ou não gostar Da música Se você curtiu ou não curtiu Ficou aí com o pé atrás também igual eu De primeira Não curtiu muito a música Comenta aqui embaixo Se eu estou certo ou errado Se você também está nessa vibe Se não está O que que você acha Que Selena Gomez quis passar aí Com esse clipe Com essa música Se ela realmente está testando Um conceito Comenta aqui embaixo Tudo que vocês estão achando Porque é muito importante O ponto de vista de vocês E a visão de vocês Se eu deixei passar alguma coisa aqui Comenta aqui também Se inscreve nesse canal Maravilhoso aqui Pra gente continuar escutindo música Trazendo aqui Resenhas e reacts de música Sabe? É um canal muito massa Então ajuda a gente A crescer aí Bater essa meta Muito próxima de mil inscritos Está pertinho Vamos bater essa meta Ativa o sininho Para receber notificação Toda vez que eu postar Um vídeo aqui no canal Tá? Curte e compartilha Para o algoritmo entender Que tem conteúdo máximo Mandar para mais pessoas E aí a gente vai crescendo Vai fazendo uma comunidade Muito massa Me segue também Me segue nas minhas redes sociais Porque nas minhas redes sociais Eu tenho outras ferramentas E outros conteúdos Lá Eu tenho humor Eu tenho coisas do dia a dia Da vida Lá a gente pode ficar mais próximo E se conhecer melhor Link na descrição Já vão me seguindo lá Peço que não me matem Os Selenators É Selenators? Eu não lembro o nome dos fãs da Selena Mas calma galera Calma Eu também curto muito a Selena Foi só isso Pelo amor de Deus Não me cancelem Não me cancelem Mas aqui é a verdade galera Aqui não tem como Aqui vai ser sempre a verdade que impera Entendeu? Bom Ruim Não curtir muito Não vai ter esse bagulho aqui De... De... De mentirada aqui não Entendeu? Aqui não vai ter mentirada não Aqui é real e oficial Praticamente ao vivo É isso